Vamos lá continuar pessoal, vocês viram serrando esse eixo aqui né, e está aqui ó, essa daqui é a parte da polia, ela vai ficar aqui assim, só que essa daqui está com uns leves defeitos, está querendo quebrar já, como é uma polia de bromásio, ela tem a tendência sempre de quebrar né, mas aqui é porque eu colei uma na outra, era duas chapazinhas de, deixa ver aqui, é, duas chapazinhas dessa daqui, de 10, que eu transformei em 20, né, fica aqui assim, só que eu tenho que botar, repor uma terceira, ou nesse daqui, ou então fazer uma polia nova, para estar colocando aqui, porque aqui não tem rosca total, se ele tivesse essa rosca total, seria ótimo, mas ele não tem, então fica mais complicado de colocar, foi por isso que eu deixei um pouquinho de rosca, ainda sobrando aqui ainda, eu estava fazendo um reposicionamento nele, se eu botar do jeito que ele está aqui, ele vai dar certo? Vai dar certo, mas, vai, como é um eixo de bicicleta, com certeza ele vai empenar com facilidade, porque ele vai estar fazendo duas forças, é, ao mesmo tempo, né, aqui, aqui, principalmente, que vai ter vários vão no meio, por mais alinhado que fique, mas sempre vai dar um joguinho a mais, então, a gente, estou tentando deixar ele zeradozinho, pelo menos, aqui nessa, nessa poca aqui, e, aquele outro pedaço que sobrou, eu fiz essa outra rodana, ó, e eu instalei nessa outra rodana, aqui ainda vou dar uns pingoszinhos ainda, de cola instantânea ainda, só para travar mesmo, aqui, o ideal mesmo, seria, dar um pingo de solda nesse daqui, para não afrouxar, né, e nesse daqui, só um pingo de cola mesmo, só para ele ficar alinhado total, aqui ele ficou bem alinhadozinho, ó, vocês podem ver que ele está um pouquinho, com uma folga, não é folga, é, ficou um pouquinho empenado, ó, mas, está funcionando também, as rodanas vocês viram o que eu estava fazendo na lixadeira, pelo menos no acabamento, né, deixando elas alinhadas, e esse eixo que eu utilizei, é um eixo de bicicleta, mais conhecido como eixo de blocagem, beleza, e, vamos dizer, vai ajudar um pouquinho, porque se eu fosse lerrar, fosse no torneiro para mandar fazer o furo no meio, ou então, se eu fosse fazer o furo aqui na minha bancada, ia dar mal um pouquinho de complicação, porque na minha bancada, eu não tenho muita, é, como não posso dizer, eu não tenho muita precisão ainda, de trabalhar com ela ainda, aí fica mais difícil, mas, está aqui, eu optei em comprar esse eixo de blocagem, de bicicleta, ele foi 10 pila, eu comprei ele aqui, foi 10 reais, é o eixo dianteiro, eu queria o eixo de traseiro, só que ele não estava tendo no momento, aí, não, se não, vou lerrar o dianteiro, se servir bem, se não servir, foi dinheiro basicamente jogado fora, mas, se Deus quiser, vai dar certo, e, aqui, ó, como o furo é de 5 milímetros de espessura, eu vou, depois, fazer uma peçazinha, acho, talvez, de maçaranduba, ou de arueira, uma dessas duas madeiras mais pesadas, vou estar fazendo, para quê? Para colocar ele aqui, assim, ó, aqui, até da peçazinha grande, ele se quebrar, lascou, 5 milímetros de espessura, para você ter ideia, beleza? Aí, aqui, a gente faz um furo de fora a fora, né, centralizado, tenta fazer o máximo possível centralizado, com 2 milímetros de espessura, de dentro, né, para estar fazendo, ih, travou, consegui tirar, para estar fazendo o eixo, o furo central, que é de 2 milímetros de espessura, que é, que é a espessura que me indicaram, para fazer, para o arame passar, né, mas, se Deus quiser, isso tem que dar certo também, e tive uma ideia do nada, pessoal, talvez, isso aqui, vira uma trifiladeira, viu, esse outro eixo aqui, eu não sei se a espessura de dentro, vai ser, ela é 100%, 5 milímetros de fora a fora, se for, meu amigo, o que isso aqui vai virar de trifiladeira, vai virar, viu, em outro eixo, mas, é bem interessante, o cara vai fazendo uma coisa, acaba se lembrando, acaba enxergando outra, né, mas, está aqui, ó, para você ver, ele está saindo, e agora, pessoal, vamos ter, só pegar, esse canozinho aqui, que ele tem, 37 centímetros, comprimento, é um cano de 75, e fazer os rasgos nele, aqui, eu fiz ele, um, dois, três, quatro, cinco, cinco espaços, para passar o arame, são quatro centrais, vamos fazer esse corte, do jeito que foi feito nesse daqui, ó, uma, que nós tínhamos feito o teste aqui, essa daqui, ela tinha ficado com 21,9, quer dizer, 22, teve uma margemzinha de erro ali sempre, né, eu tinha botado 22, aí sempre tem a margem de erro, aí ficou mais curta, vamos ter que fazer esses cortes, e, puxar esse outro aqui, fazer esse corte também, onde vai passar o arame, só que aqui, eu vou estar fazendo ele mais, maior um pouco, eu fiz ele, a borda dele, muito curta, e, quando foi faltar o arame, deu mais trabalho, e, como esse aqui vai ficar maior, com certeza, ele vai ficar, com uma precisão bem mais firme, né, nesse caso, eu botar esses de, são um, dois, três, quatro, espaçamento central, né, se eu botar, e ele começa a quebrar arame demais, ou então, acabar, acabar não torcendo o arame, ficar pesado demais, é só eu comprar outro de 75, e fazer a instalação novamente de três, pronto, pessoal, novamente aqui, ó, eu já cortei, onde vai ficar os roletes, com as marcações, né, aqui assim, ó, um aqui, um por um, onde vai ficar o seu local, e, também, já marquei, também, o centro dele, ó, um, esse centro aqui, foi para fazer ela redondosinha, na lixadeira, e eu marquei, 15 milímetros, e 20 milímetros, dois pontos, de referência primeiro, para ver se, o de 20 milímetros, se eu desempenhar com facilidade, facilidade, não necessita utilizar, o segundo, o de 15, né, mas se caso daqui, não, não desempenhar com facilidade, tipo assim, eu passar a primeira, na hora que eu passar o arame, ele não ficar retinho, aí eu vou lá, eu utilizo o de 15, ele é, questão de meio milímetro a mais, né, de diferença, aí ficou, mais ou menos, assim, na borda, são quatro, basicamente, tudinho, a mesma medida, só que a diferença, é porque, um vai estar para cima, outro vai estar para baixo, e assim por diante, vai estar funcional, esse amiguinho aqui, que eu cortei aqui, eu cortei na minha esmeradeira, mas você pode estar fazendo o corte dela, normalmente, na, na serrinha, beleza, que vai dar certo, do mesmo jeito, ela já está, basicamente, quase pronta, falta só nós pegar, e colocar essas pecinhas no meio, aí, regular uma atrás da outra, e, colocar nosso cano, é, como cobertura, para ver, para nós fazer o teste, né, se ele realmente, vai funcionar, e agora, vamos lá, eu gostaria, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui pessoal, do jeito que ficou. Ficou bem centralizado. Da última vez, o outro, o outro que eu digo, esse daqui, ele estava fora de centro total. Ele não estava centralizadozinho, desse jeito aqui assim. Ele estava aqui assim, só que aqui estava bem, aqui estava mais estreito que aqui, né? E aqui pelo visto, os dois estão na mesma diferença. E agora, jogar na bancada, a regular o centro dele 100%, porque aqui, ó, tem umas bordasinhas sobrando. E aqui também, ó, tem uma senhora borda aqui sobrando. Então, eu tenho que regular isso aí agora, antes de colar tudo, né? Colar que eu digo, travar o eixo. Que eu não estou fazendo também uma peçazinha fina para cá também, né? Para sair a 2mm também, de jeito que está o buraco de dentro. Ó, está 20 aqui, está 15 aqui, está 20 aqui, está 15 aqui. E o ponto final é lá. Falta alguns regulamentos ainda, regular ele um pouquinho ainda. Mas, o mais importante é que ele já está pronto, né? Está feito. O único que se é o torto, eu acho que se não me engano, é uma marcação minha aqui, só. O restante, se eu botar para cá, ó, a mesma coisa, ó. Parece que tem a mesma coisa. Se tiver a diferençazinha, é pouca coisa. E agora, vamos torcer também que esse cano aguente a pressão que vai ser jogada nesse cano, né? Porque aqui a pressão dele quer ser maior do que o outro. Principalmente isso daqui. Eu estou achando que vou ter que botar uma polia até maior do que a que tem, que estava ali no outro ali. Vou ter que botar uma polia maior nesse daqui ainda um pouco, para ver se ali tem força para puxar esse aqui. Se não tiver, é caçar uma forma de ele funcionar.